Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Anne e juntas estaremos aqui para mais uma reflexão sobre o Grêmio Estudantil. E para a nossa reflexão de hoje, você vai precisar de caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta e borracha. E para isso, vocês têm um tempo para organizar esse material. E para a nossa reflexão sobre o Grêmio Estudantil. E para a nossa reflexão sobre o Grêmio Estudantil. Hoje é o Grêmio Estudantil, instância colegiada. E eu vou pedir que vocês anotem o nosso tema e a data de hoje. E para a nossa reflexão sobre o Grêmio Estudantil. Para que a gente possa começar as nossas reflexões, é importante pensar o que quer dizer, então, colegiado. Um colegiado, ele envolve decisões coletivas e os representantes tomam decisões em função de todos eles. Um colegiado vota quando tem ali um impasse, algo que precisa ser definido. Então, nós podemos dizer que um colegiado, ele também é deliberativo, ele toma decisões? Sim, sim, nós podemos dizer que a instância colegiada, que o colegiado, ele tem esse olhar para um espaço de convivência, que não é só ali um momento entre amigos. E do que é formado um colegiado? O colegiado é formado por representantes. No caso do Grêmio Estudantil, esses representantes representam quem? Os estudantes. Isso mesmo, então são os representantes dos estudantes. Mas esses representantes, eles vão representar interesses próprios? Não, esses representantes estão lá para ser a voz de todos os estudantes. Então, eles vão representar os demais estudantes, eles terão objetivos em comum, eles vão lutar pelo bem comum. Exatamente, professora Alessandra. Então, vamos ver agora um pouco melhor por que o Grêmio Estudantil é uma instância colegiada? Vamos lá. Uma instância colegiada, a participação dos estudantes, como nós estávamos falando aqui. O representante vai lá e ele não toma essa decisão por ele mesmo. Ele precisa desse diálogo com os outros estudantes para entender o que está acontecendo e qual é o bem comum, então, que é necessário naquele momento. E é nesse diálogo com o outro, é nesse diálogo com os demais estudantes que nós exercemos a democracia, não é mesmo? Porque a democracia é isso, não são pessoas que tomam decisões em nome de si mesmo, mas em nome do coletivo. Isso mesmo, em uma instância colegiada, a participação dos estudantes, eles são ouvidos na tomada de decisão, na elaboração dos projetos e nas propostas para a escola. E é possível todos serem ouvidos no mesmo tempo, na mesma hora? Não, professora Alessandra. A seguir, nós veremos como é feita essa organização das instâncias deliberativas. Agora, nós vamos falar, então, sobre como essa participação dos estudantes e o que significa para que isso seja feito. É importante lembrar que, numa instância colegiada, todos os segmentos são representados e eles podem emitir opiniões, fazer solicitações, enfim, participar de alguma forma. Exatamente. Essa é uma forma de ter a sua cidadania participativa de uma maneira ativa. E no exercício da cidadania, todos têm vez e têm voz. Não são todos juntos de uma vez, mas todos têm vez por meio da representatividade. Mas vamos ver o que significa ter vez e voto. Como se garante a voz de todos, se não é possível que todos falem de uma vez só? É preciso organização, é preciso um planejamento prévio. E todos podem ser representados nas instâncias colegiadas, onde todos podem contribuir nas tomadas de decisão, porque é uma função coletiva. O Grêmio é uma instância colegiada, certo? Exatamente. E como instância colegiada, a representatividade da voz de todos os representados, no caso, os estudantes. Estou aqui pensando, professora Anne, o Grêmio estudantil é uma instância colegiada, certo? Certo. Então, a representatividade da voz de todos os participantes, porque as instâncias colegiadas, elas são próprias de uma democracia. Exatamente. Então, vamos refletir um pouco mais sobre a instância colegiada enquanto Grêmio estudantil. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na sua tela o que são as instâncias colegiadas, do que elas são compostas, como funcionam. Então, nós podemos dizer que uma instância colegiada, ela é composta por instâncias deliberativas, que tomam decisões a partir das necessidades coletivas. Exatamente. Isso quer dizer que as instâncias deliberativas tomam a decisão após ouvirem todos os estudantes. E isso ocorre por meio dessas instâncias deliberativas. A ação da diretoria não pode tomar decisões baseadas apenas naquilo que elas querem, naquilo que elas almejam. E sim, no coletivo, no que é melhor para todos, no bem comum da escola. Isso mesmo, professora Anne. É preciso pensar no coletivo, em quem os representantes estão representando. No caso do Grêmio estudantil, os estudantes. Isso mesmo. E para que essa escuta dessa instância deliberativa ocorra, é necessário que sejam feitas as assembleias gerais. E nessas assembleias gerais, é convocado os representantes de turma, que terão ali a incumbência de dizer o que eles têm que falar sobre a sua turma e o que é necessário para a melhoria da escola. E como vocês estão vendo aí na sua tela, o Estatuto do Grêmio Estudantil, ele tem lá os artigos. E no artigo 3º, ele vai dizer que estão previstas as instâncias deliberativas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para tomar decisões, para que a voz de todos sejam ouvidas, é necessário uma organização. Isso ocorre porque seria difícil que todos os estudantes participassem ao mesmo tempo. Então, é necessário que eles tenham ali alguém que os represente, os representantes de classe. Por isso aí também tem a importância das instâncias deliberativas. Elas vão balizar as ações da diretoria do Grêmio. Ah, então vamos conversar um pouco mais sobre cada uma dessas instâncias, como elas são organizadas? Vamos ver então como são organizadas as instâncias deliberativas. Então vamos ver como funcionam cada uma dessas instâncias colegiadas. Cada turma elege seus representantes e esse estudante eleito por seus colegas, ele vai representar a sua turma e ele vai dialogar com seus colegas de turma e levar para a diretoria do Grêmio as propostas de melhoria para a turma e para toda a escola. E você sabia, professora Alessandra, que no estatuto está previsto que o Conselho precisa se reunir uma vez por mês para propor ações? É isso mesmo. Esse Conselho ele precisa se reunir e para tanto ele precisa ter uma pauta organizada. E de onde surge essa pauta? Essa pauta surge do diálogo com os seus colegas. É nesse diálogo que eles vão decidir o que é prioridade, quais são os assuntos que precisam ser debatidos. E esse Conselho também contribui com a diretoria do Grêmio Estudantil. Isso mesmo, a diretoria do Grêmio Estudantil não vai trabalhar, não vai atuar sozinha. Seria muito trabalho, não é mesmo, professora Anne, para os nossos representantes? Então eles precisam de colaboradores. E quem são esses colaboradores? Os colegas, os estudantes. Isso mesmo. E quando eles participam dessa reunião, eles representam todos eles. Isso mesmo. Eles representam cada turma, eles precisam representar meninos e meninas, os turnos da manhã e da tarde. Ou seja, todo o coletivo de estudantes daquela escola. Exatamente. E agora é com você, estudante. Registre no seu caderno. Para isso, daremos um tempo para vocês realizarem essa anotação. Isso mesmo. Vocês vão registrar quais são as ideias, quais são os ideais ou as propostas que a sua turma poderia sugerir para que o representante de turma levasse para a reunião do Conselho de Representante de Turma lá na sua escola. E agora é com você. 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 E aí, estudantes, fizeram o registro? Pensaram em propostas e ideias para levar para o coletivo, para o coletivo de estudantes? Então, agora, nós vamos ver um trecho do filme da Alice Riff, que acompanhou durante três meses um grêmio estudantil durante o processo de eleição em uma escola. E aí, nós vamos entender um pouco mais sobre esse sistema de representatividade. E eu achei isso muito interessante também, que a gente poderia tentar fazer, mas eu não sei como. Colocar coisas de ciências, colocar coisas de ciências, literatura, porque é grande não, tipo, mano, a gente vai estar aprendendo coisas fora do seu gosto. E hoje é muito importante, mas eu pensei, será que a diretora vai deixar a gente fazer isso dela? Então, a gente tem que passar para ela, né? Não é, porque, tipo, são cinco dias, mas são cinco dias de aprendizado. Tipo, o moral, tipo, a parede das notícias, tipo, colocar notícias da escola, aluno... Eu também acharia interessante, tipo, como se fosse no jornal mesmo, ter aqueles quadrinhos diários, semanais, sabe? A gente poderia falar com os alunos que gostam dessas coisas. Só mais uma coisinha. Respeito sempre, não vai com a cara do outro, respeita, fazendo um favor. Por favor. Não precisa ser falso, mas rivalidade lá fora. Aqui a gente está para discutir sobre o futuro da escola. Valeu, faz. É importante que a gente coloque bem o que a gente é, porque a gente não quer grupo. A gente não quer o grupinho de funk, a gente não quer o grupinho de futebol, a gente não quer o grupinho de eletrônica, o grupo... E aí, gostaram do vídeo? Deu para perceber que as meninas não estavam apenas interessadas na imagem delas enquanto candidatas? Elas também estavam ali interessadas no bem comum com os outros estudantes e pedindo essa colaboração? É isso mesmo, elas não estavam ali em defesa de interesses próprios, embora elas gostassem muito de música na hora do recreio e elas queriam defender essa ideia, esse propósito. Mas elas pediram o apoio dos demais colegas, por quê? Porque aquilo era bom para todos, todos se divertiam, todos aproveitavam aquele momento. Exatamente, e antes mesmo de elas irem passar isso para os colegas, elas conversaram também com a equipe gestora da escola, para saber como eles poderiam fazer com que esse momento voltasse para o recreio, sendo que ali elas não estavam representando o gremio estudantil, e sim a escola como um todo e um interesse comum. E observe, professora Anne, que elas estavam na sala de aula, que não necessariamente era a sala delas, e para poder falar numa sala de aula, elas precisaram de autorização. Ninguém pode chegar e atrapalhar a aula de um professor. Isso precisa ser feito com muita organização e autorização. Exatamente, é necessário conversar com a equipe gestora e passar para ela os interesses comuns da escola e como isso irá beneficiar a todos os estudantes. Lembre-se sempre de conversar com os adultos da sua escola, discutir ideias, verificar o que é possível e o que não é possível ser feito. Então, representar os estudantes envolve diálogo entre todos e com todas as instâncias da escola, porque o gremio estudantil não é a única instância que existe dentro de uma escola. É isso mesmo. Dentro de uma escola, existem outras instâncias que também tomam decisões, que debatem, que dialogam para tomar decisões, sempre pensando no bem comum. Isso mesmo. Então, o gremio estudantil é a instância colegiada que está ali representando os estudantes perante todas as outras instâncias colegiadas, dentro dessas outras instâncias colegiadas. E é importante saber como se comunicar, como se portar numa reunião, como defender as suas ideias, como convencer o outro de que aquela é uma boa proposta. Exatamente. É necessário também levar em consideração como você irá fazer a composição da sua chapa para que chegue a representatividade de todos os estudantes. Isso mesmo. E pensando em representatividade, é importante que todos se sintam representados. Então, eu não posso formar uma chapa somente com os meus melhores amigos, que daí seria um grupo de amigos. E a chapa, ela precisa representar os segmentos da escola. Por isso, é importante que tenham pessoas de diferentes turmas, de diferentes idades, e que sejam movidos pelos ideais comuns, a melhoria da escola. Isso mesmo. Sempre. Sempre pelo bem comum. Então, como que a diretoria do Grêmio Estudantil precisa se organizar para agir, então, como uma instância colegiada? Vamos ver. Quando uma chapa é eleita, professora Anne, a sua diretoria precisa cumprir o que está posto no Estatuto do Grêmio Estudantil. Lembrando que esse estatuto, ele foi aprovado em Assembleia Geral por todos os estudantes daquela escola. E a diretoria, ela vai representar os demais estudantes. Então, ela precisa cumprir o que está acordado, o que os estudantes combinaram naquela Assembleia. Isso mesmo. E a diretoria do Grêmio Estudantil precisa dialogar também com a equipe gestora da escola. Ou seja, a direção escolar. E sobre isso, e como isso deve ocorrer, nós veremos um pouquinho mais para frente. É muito importante que o Grêmio Estudantil sempre esteja se comunicando com a equipe gestora da escola. As decisões, embora sejam ali dos estudantes, mais a direção da escola precisa tomar conhecimento, porque, afinal de contas, é ela a responsável pela escola. Isso mesmo, professora Alessandra. É necessário que a diretoria do Grêmio Estudantil tenha sempre um bom diálogo com a gestão escolar e com as outras instâncias também. No caso, com a Conselho de Escola, que é o órgão máximo de deliberação de uma escola. É isso mesmo. E o Grêmio Estudantil, ele pode se reunir assim a qualquer tempo? Ele pode se reunir a qualquer tempo, desde que ele faça um edital, que tenha alguma previsibilidade naquilo. E, obviamente, ele precisa da autorização do espaço para que ele possa fazer essa organização fluir. E como que o Grêmio faz para colocar as suas ideias em práticas, as suas propostas? Antes de mais nada, é necessário que eles façam um plano de ação. E o que é um plano de ação? Um plano de ação é onde eles irão colocar ali todas as suas propostas e como eles desejam executar elas também. E em que prazo eles vão fazer isso? Com quais recursos? Quem são as pessoas que vão participar? Enfim, de que modo eles vão pôr em prática? De que modo eles vão desenvolver essas ações? E para isso, para construir esse plano de ação, eles precisam se reunir. E é necessário prever essas reuniões que podem ser mensais. Enfim, o Grêmio Estudantil é que vai definir isso de acordo com a necessidade e de acordo com o seu estatuto. Lembrando que o estatuto prevê que seja realizado uma reunião mensal. ao menos, né? Isso mesmo. E de onde vêm essas propostas que eles querem colocar em ação? Acompanhem com a gente aqui na tela. O plano de ação, ele é levado pelo Conselho dos Representantes. São eles que, então, trazem novas ideias para a elaboração desse plano de ação, que vai divulgar e aprovar esse plano nas Assembleias Gerais, convocadas com uma certa antecedência ou nessas reuniões que são realizadas uma vez por mês. E vamos lembrar um pouquinho, professora Anne, lá de quando essa chapa ainda era candidata e ela foi escolhida por suas propostas. E agora é a chance, é o momento dela colocar essas propostas em prática. Então, o plano de ação, ele tem que se remeter a essas propostas. Ele pode ampliar, porque ele pode ter percebido outras necessidades, mas ele não pode esquecer as propostas pelas quais ele foi eleito. Exatamente, professora Alessandra. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre como funciona a Assembleia Geral. E essa Assembleia Geral, que irá verificar, irá autorizar também para que esse plano de ação possa ser, enfim, executado, funciona de que maneira? Ah, nós temos que lembrar que a Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação e todos os estudantes são chamados e podem se expressar. Sim, e tomar decisões coletivas, expressando a sua opinião e podem votar. Lembrando que só podem votar os estudantes, professores não votam e demais convidados que possam ser necessários para alguma discussão. eles não votam porque é uma Assembleia Geral de estudantes, mas isso não impede que eles emitam a sua opinião, que eles tirem dúvidas, que eles falem, mas eles só não vão votar porque é a Assembleia Geral dos estudantes, então são os estudantes que votam. Até porque são eles que vão ser representados a partir daquele voto. Eles também, na Assembleia Geral, aprovam o estatuto. eles podem realizar algumas alterações. O estatuto é entregue para eles aqui da Secretaria Municipal de Educação e lá na escola eles vão aprovar e vão mexer se acharem necessários em algum artigo ou algum inciso que julgue de acordo com a sua realidade. É importante lembrar, professora Anne, que esse estatuto ele não pode ser contrário a outras normas, a outras legislações. E como esse estatuto ele é definido em Assembleia, ou seja, ele é aprovado por uma determinada escola, ele terá a identidade daquela escola, ele vai representar os estudantes daquela escola. Ou seja, embora os estatutos possam ser muito parecidos, eles não serão iguais porque cada escola vai colocar ali elementos muito particulares de cada unidade. Exatamente, professora Alessandra. E para organizar uma Assembleia Geral, é só ir lá e fazer e acontecer ou tem que ter alguma organização para que isso ocorra? Ah, é preciso organização, é preciso espaço, é preciso convocar os participantes com um determinado prazo de antecedência, é preciso conversar com a direção da sua escola para ver qual é o melhor local, qual é o melhor dia para ser feito, de modo que não atrapalhe ali as atividades que estão programadas para acontecer na escola. Exatamente, uma coisa não pode anular a outra, assim como a questão das legislações, que o estatuto ele não pode se sobrepor a legislações maiores. E esse diálogo, então, com a direção também precisa prever o número de estudantes que vêm participar da Assembleia, então essa organização é muito necessária e esse diálogo bom com a direção também. Lembrando que quando nós reunimos muitas pessoas é preciso cuidado e segurança. Então foi aprovado tudo pela comissão eleitoral, vamos ver como a instância colegiada, que é o gremio estudantil, se constitui e se organiza na escola. E para que a gestão democrática aconteça, professora Anne, é necessário que outros agentes, que outras instâncias também participem, também sejam envolvidas. Exatamente, é preciso manter sempre esse diálogo com o conselho de escola, que é o órgão máximo, que fala ali sobre a comunidade, que representa a comunidade escolar. Isso mesmo, professora Anne, o gremio estudantil ele deve dialogar com o conselho de escola e com outras instâncias colegiadas, para que as decisões sejam coletivas, que elas realmente representem todos os estudantes. Isso mesmo, e a partir desse diálogo e de toda essa representação, que todos os segmentos estarão unidos em busca do bem comum da escola. É, e você conhece um documento que se chama PPP? O Projeto Político Pedagógico. É, isso mesmo, todas as escolas possuem um PPP e nele consta tudo o que a escola pensa por educação, o que ela quer desenvolver nessa escola e o gremio estudantil precisa tomar conhecimento desse documento. Isso mesmo, e ele é um documento que tem uma escrita democrática, porque ele é feito por todos aqueles que fazem a escola. É, ele representa de fato a escola, ele é a cara da escola, e as ações do gremio, elas não podem distoar do que está posto lá no projeto político-pedagógico da unidade. Então, fica a dica de quando vocês forem montar um plano de ação, forem fazer uma chapa eleitoral, procurarem esse documento para entenderem no que a escola de vocês se baseia. Isso mesmo, converse com a equipe gestora da sua escola. E vamos falar mais um pouquinho em gestão democrática, professora Anne? Sim, professora Alessandra. Ah, então eu vou sugerir que a gente assista a um trecho de um vídeo. Vamos lá? Vamos sim. É mais um trecho do filme da Alice Heaf, onde vocês vão conseguir reparar como a chapa que está concorrendo à eleição tem um olhar de que o bem comum é muito importante. Então, todo, entendeu? E não vai ter essa, ah, não vou te ajudar porque você está, assim, a gente vai ajudar todo mundo, independente. Independente, não precisa. Então, é igual eu tinha falado, tipo, assim, igual as meninas que estão fazendo a chapa rosa delas, das feministas e tudo mais. Tipo, não é porque, ah, mano, são feministas que não sei o que, a gente não vai ajudar. Claro que a gente vai ajudar porque querendo ou não... Elas estão lutando por nós também. Elas estão lutando por nós. É igual eu tinha falado para elas, mano, na moral, se vocês quiserem ajuda, até para divulgar a chapa de vocês, a gente ajuda, a gente pode trabalhar junto porque querendo ou não, a gente quer o melhor para a escola, não é o melhor, tipo, para a gente. É todo mundo trabalhar junto para obter o melhor para a escola. Eu acho que seria legal também, tipo assim, depois da votação e tal, se aquela chapa que perdeu ainda quisesse juntar, dar aquela força, seria muito legal. Não, então, mas aí é como a gente falou. Não tem essa questão de hierarquiar, ela ganhou só porque eu perdi, não quero mais... Porque talvez eles tenham uma ideia que a gente não teve. Gostaram do vídeo? Vocês conseguiram perceber que os interesses comuns estão acima do vencer no gremio estudantil? Isso mesmo, no vídeo isso fica muito evidente, não é mesmo? Não são interesses pessoais, mas sim interesses coletivos. E essa visão, ela é muito boa, né? Esses estudantes, eles representam bem essa gestão democrática, esse coletivo, como é representar o coletivo. E vocês observaram que antes da tomada de decisão do gremio, é importante dialogar? Exatamente, manter esse diálogo ativo com as demais instâncias colegiadas e com a equipe gestora, visando o bem comum pela defesa da democracia. Olha nós, novamente falando sobre democracia e o quanto isso implica no gremio estudantil. Você sabia, professora Alessandra, que o Brasil nem sempre foi um país democrático, que antes não existiam instâncias colegiadas, também não podia existir o gremio estudantil. Ele não só, não podia existir, como era proibido que os estudantes fizessem afiliações, afiliações gremistas. É mesmo? Não podia ter gremio estudantil? Então, isso quer dizer que o Brasil vivia sob uma ditadura? Exatamente, professora Alessandra. Numa democracia, existe a representatividade das pessoas e numa ditadura não pode haver eleição, não tem votação. Então, o gremio estudantil não podia existir. Sim, vivemos um tempo bem difícil em que não podíamos escolher os nossos representantes, mas, felizmente, isso acabou. E a partir de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que é conhecida como Constituição Cidadã, isso foi modificado. Isso é muito recente na história do nosso país. Fazem apenas 33 anos que ocorreu a redemocratização do nosso país, sendo que é necessário ainda que nós lutemos pela democracia. Isso mesmo, nós precisamos defender a democracia, porque ela é muito importante para nós, porque é por meio da democracia que nós escolhemos os nossos representantes, que nós podemos nos manifestar sempre com muito respeito. Exatamente, professora Alessandra, e pensando em leis, existem algumas leis que regulamentam o gremio estudantil. é isso mesmo. Vamos ver? Acompanhe ali na tela. Nós temos a Lei Federal número 7.398, de 5 de novembro de 1985. E essa lei, ela ficou conhecida como a Lei do Grêmio Livre. E ela trazia ali a defesa da democracia. Ela não obriga a existência do gremio estudantil, mas ela regulamenta. Além disso, ela diz lá que o voto é direto e secreto, e que os grêmios são entidades autônomas. Mas e quando não havia democracia, professora Anne? Quando não havia democracia, o povo não podia exercer a sua escolha. Essa lei federal foi feita pelo deputado Aldo Arantes, que quando era jovem, lá na época da ditadura, em que não existia democracia, ele era gremista. Então, assim que ele foi eleito, ele quis de alguma maneira contribuir para que os grêmios estudantis pudessem acontecer. lembrando que essa lei, ela não obriga que exista o grêmio estudantil, porém, ele regulamenta como elas podem ocorrer dentro da escola. É isso mesmo. E esse deputado, ele conta que ele viveu em uma época em que os grêmios não podiam se reunir, em que os estudantes eram perseguidos ao defender as suas ideias, ao defender a democracia. Olha quanta coisa mudou, não é mesmo? Exatamente, professora Alessandra. é importante também levarmos em consideração essa defesa da democracia para que a gente possa continuar nos expressando e essa expressão não é uma expressão de uma maneira badernada, ela é sobre cultura, ela é sobre esporte, ela é sobre lazer, ela é sobre coisas que são relacionadas à educação. E existe somente essa lei federal, professora Anne, que trata dos grêmios estudantis? Não, professora Alessandra. A lei da legislação federal também existe a legislação estadual. Acompanhe aqui na tela a lei de número 11.057 de 95. Essa lei garante a autonomia, a organização e a representação dos alunos por meio dos grêmios. Isso faz com que o grêmio seja livre e garanta sua autonomia de funcionamento nos estabelecimentos de ensino públicos e privados de todo o estado do Paraná. sim, mas assim como a lei federal, essa lei não obriga a existência dos grêmios estudantis, mas ela proporciona, ela possibilita que os estudantes possam se reunir em grêmios. Então, os estudantes ficam salvaguardados por essa legislação para que eles possam se reunir, formar as suas chapas, poder concorrer e assim defender os seus ideais, defender uma causa comum e buscar construir sempre uma educação de qualidade para todos. Isso, e lembrando que aqui no Paraná, o TRE tem uma parceria com a SME, que traz UNA Eletrônica e vários outros equipamentos para que ocorra a eleição de uma maneira sigilosa e com grande agilidade. E ainda falando sobre a lei estadual que trata dos grêmios estudantis, acompanhe aí na sua tela que ela vai dizer o seguinte, ela assegura nos estabelecimentos de ensino a livre organização dos grêmios estudantis para representar interesses e expressar os pleitos dos estudantes, dos alunos. Exatamente, professora Alessandra, isso quer dizer que o Grêmio Livre é uma instituição autônoma que não representa a si mesma e sim a todos os estudantes que o elegeram, mesmo aqueles que não o elegeram também, né? Isso mesmo, é bem importante lembrar disso, né? Grêmio Livre Sempre. Isso, agora peço que acompanhe aqui conosco uma linha do tempo na tela. Em 1985, ocorreu então a redemocratização do país e com isso veio a Lei Federal nº 7.398 do deputado Alborantes que dizia no seu artigo 1º que os estudantes dos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo grau ficam asseguradas à organização de estudantes como entidades autônomas representativas dos interesses desses estudantes secundaristas com a finalidade educacional, cultural e esportiva. Em 1988, na nossa Constituição Federal, que é reconhecida como a Constituição Cidadã, foi estabelecido que o Grêmio é livre e é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença. Já em 1990, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, traz os direitos de organizar e de participar de entidades estudantis. Em 1995, a Lei Estadual regulamentou no seu artigo 2º que é de competência exclusiva dos estudantes a definição das formas, dos critérios, dos estatutos e demais questões referentes à organização dos Grêmios Estudantis. Toda essa linha do tempo nos faz refletir sobre como o Grêmio Estudantil é hoje a instância colegiada que nós estamos vendo e lembrando que ela não toma essas decisões isoladas, que ela representa. muito bem. E vamos ver mais um trecho de um filme para nós observarmos como que isso se dá na prática? Vamos sim! Música Somos da Chapa Rosa, 32, e viemos falar um pouco das nossas propostas. Vocês gostaram da música do intervalo hoje? Gostaram? A gente queria pedir a colaboração para não criar muita bagunça. Só para ficar o som, porque aí, se ficarem muito tumultuando, o que vai acontecer? Vai chegar na gente e vai falar vocês que trouxeram. A chapa passada... E aí, gostaram do vídeo? Nesse trecho, deu para perceber como a diretoria do Grêmio pensa no bem comum. É isso mesmo. É importante lembrar que eles não estão se representando. Eles estão representando o coletivo de estudantes. E para representar esse coletivo, é preciso diálogo entre as instâncias colegiadas para garantir que o cotidiano da escola flua, que ele flua bem. É preciso diálogo. Isso mesmo. É preciso organizar esse diálogo com os representantes das turmas, fazendo toda a reivindicação de forma organizada. Isso mesmo. E isso garante um bom convívio social, porque isso é muito importante. Nós vamos para a escola todos os dias, nos encontramos com os nossos colegas e é importante ter um bom convívio social. Agora é sua vez, estudante. Anote no seu caderno a reflexão a seguir. Acesse o nosso site www.mr.com.br 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 www.mr.com.br Acesse o nosso site www.mr.com.br Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E daí, estudantes, anotaram? Gostaram das nossas reflexões de hoje? Por hoje é só. Até a próxima. Até a próxima reflexão.